Eu nunca te sei nenhuma crítica dura a essa rapaziada, muito pelo contrário, sempre que deu alguma merda, eu defendi a galera óbvio, tendo razão né, sempre que deu algum rolo, eu sempre defendi a galera da sigla, sempre falei bem dos incels inclusive, que mano, esses eventos isolados aí que acontecem e tal, aí a galera, nossa, os caras são incels, todo mundo, o mundo é assim não brother, em céu, todo homem nasce em céu, em céu é só um cara que é virjão, tipo, um cara que é virjão, ele não é inerentemente ruim mano, tipo, caralho, a gente vai ser reducionista, na hora de criticar o homem a gente vai ser reducionista a esse ponto, tá ligado, em falar porra, você é virjão mano, você é a escória da sociedade, você é lixo, você vai pro colégio fazer mal, não mano. Posso fazer um comentário? Eu dei pesquisando isso daí, principalmente depois daquele debate com o Vilela, eu fui atrás de os grandes atentados ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, de escolas. Eu acho que isso, desculpa te interromper, mas eu acho que começou com mais força em Columbine, não foi? Sim, 96. Isso foi em 96, eu achava que era em 94, sei lá. Mas enfim, Columbine foi o primeiro. Columbine começou a parada. Pegaram o cara de Columbine. Que fizeram até filme, né, documentário, sei lá, tiros em Columbine. Sim, sim, então, o Elefante na Sala de Estar, é esse daí. Mas enfim, pegaram o cara de Columbine, tem até uma série chamada, acho que é American History, uma coisa assim, mas enfim, tem uma série que entrevista um desses caras que foi lá na escola e matou todo mundo. O cara, a primeira pessoa que ele matou, a namoradinha. Caralho, mano. O cara não é em céu. Então já não era em céu, já não era em céu. Aí outra coisa, esse cara, ele tem um padrãozinho branco e tudo mais, mas ele não era um cara sem habilidade social, isolado, trancado dentro do quarto. O cara era famosinho. E outra... Nossa, mas o moleque então fritoso. Então, sabe por quê? Ele entrou em escola e saiu matando todo mundo? Porque ele se achava um deus. Ele se achava um cara acima dos outros. E ele achava que ele, inclusive, ele tava fazendo bem, ele não tava fazendo mal. Eu tô entrando... Mandando pro céu, sei lá. Eu tô mandando pro céu. Eu tô libertando você desse mundo ruim. As pessoas aqui não valem a pena. É um delírio de grandeza fora do normal. Os caras, eles são... Eles são qualquer coisa, menos um cara... Menos um céu derrotado. Exatamente. Narcisismo, né? Isso é narcisismo puro. E aí tem vários casos, em vários casos. E as cartas, eles deixam cartas, deixam registro. Mano, o cara, ele é o líder do negócio. Ele é psicopata nesse nível, assim. A gente precisa se achar um deus, se achar mais que os outros. De achar que tá fazendo bem. O cara nunca é o cara que tá frustrado porque a mina rejeitou ele. E agora ele acha que tem que tirar a vida das outras pessoas e tal. Muitas vezes tem o bullying envolvido. Na maioria dos caras tem isso. Os caras são rejeitados. Mas o cara que sofre bullying não é o cara que entra atirando. Não são... Muito. Tem sim também. Não, teve aquele caso na gringa famoso do... Não sei o que, Roger. Qual o nome daquele moleque, mano? Que o cara se filmou no... O Eliott Jordan foi um dos primeiros. Ele foi um dos que matou a namoradinha. Esse aí é um cara de cabelinho. O Eliott Rogers. Eliott Rogers, eu acho, é. Não, mas ele não tinha namoradinha. Eu acho que ele era... Assim, devia ser em Cell de Stacey também pra variar, né? Não era em Cell mesmo. Então, o cara que eu vi lá, inclusive... Ele falando, e no episódio tem a reportagem que fala... As primeiras pessoas a morrerem são as pessoas próximas. Não são aqueles que... Não é o aleatório. Não é o cara que bateu nele um dia e ele se vingou e tal. Que é diferente daquele caso que aconteceu aqui em Realengo, né? No Brasil, tinha um cara que voltou na escola e matou gente pra se vingar do que aconteceu na infância dele e tal. Mas aí a galera não tinha nada a ver com nada. Não tinha nada a ver. Mas ele foi motivado por isso. Ele voltou na mesma escola que ele estudou muitos anos depois. Mas enfim. Mano, então resumindo. Os incels são de boa. É só meia dúzia de maluco que tem gente que bate pandeiro pra doido dançar. Toda bolha tem a galera tóxi e aí, mano, o que... Mas esses caras na vida real tão vivendo a vida deles, né? É na internet que eles ficam descarregando ódio muitas vezes. Ah, mano, é uma minoria só. É uma minoria. Mas aí, enfim... Eu acho que não é minoria. Eu acho que é bastante gente. Não, uma minoria que age de maneira criminosa, digamos. Não, criminosa sim. É uma absoluta minoria. Eu acho que... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma